Nós vamos sendo educados nas cartilhas, vamos aprendendo coisas. Lá pelas tantas tinha a figura da família. O pai sentado numa poltrona lendo um jornal. A mãe vem atrás com uma bandeja, um avental e um cafezinho em cima. Já está se passando ali a noção de papéis sociais. Vocês se lembram de um desenho animado que tinha para as crianças nos programas de TV? Tinha um desenho chamado Rimet. O Rimet e a Chirá. Para quem lembra do inglês, Rimet é uma redundância, é um rei de homem. E Chirá é ela a grito, né? Quando o Rimet queria enfocar a sua capacidade, ele dizia pelos poderes de Grayskull. E ela, Chirá, dizia pela honra de Grayskull. O homem tem o poder, as mulheres têm que guardar a honra. Você vai aprendendo isso no cotidiano, na cartilha, na TV, na novela. Uma das coisas centrais para uma educação ser livre, para uma pessoa ser autônoma, é que ela reflita sobre as coisas que faz e fala. Se não, não é educação, é domesticação.